Muito bem, então boa sorte pra você, querido Frota, ele vai... Vem cá, você vai sair aí do disco Vandor, é isso? Já vou daqui da escadinha, tá bom? Não, pode fechar a porta se você quiser. Ah, é? Tá. Nosso disco não é tão bonito quanto o dela, mas a gente, né? Cada um tem o disco que merece, não é verdade? Então vamos lá, boa sorte pra você, um minuto e meio, vai! Vai, rinoceronte! Boa tarde, galera! Ai, tá começando o nosso programa. Você baixinha, você baixinho, vocês vão se divertir. Estou aqui, tenho todas as coisas pra não se divertir. Quero que vocês vão voltar até três. Cadê a bandeja de fruta? Vamos dar comida aqui pra nossas crianças. Tem alguma pergunta que eu vou fazer? Não, esqueceu. Então tá, ela não tem pergunta nenhuma pra eu fazer. Quem quer pão? E a fruta, você não vai dar fruta? E hoje dá a fruta pra eles. Aqui, ó. My boy, my boy, vamos ao meu maior sucesso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele aprendeu a teografia? Todo mundo, vai! Ok, tá bom! Que revelou, hein? Peraí, tá bonitinho. Eu vou aí, é o seguinte, eu vou aí, eu vou aí. Você esqueceu de uma coisa muito importante. O quê? Quer mandar beijo pra quem, Xuxa? Quer mandar beijo pra quem, Xuxa? Não, tô falando pra você, Xuxa. Eu quero mandar beijo pra minha mãe e pro meu pai. Esqueceu de falar, pra você também. Pra você também. Ah, muito bem. Eu gostei também daquela hora que você fez assim, essa coreografia, a Xuxa não fazia. É tua coreografia essa? Não, foi o Andrezinho Barry que me ensinou. Ah, o André aqui da nossa produção. Mostra quem é o culpado, então. Vem aqui, André. Vem aqui, joga isso. Vai, faz a coreografia aí. Faz a coreografia aí. Vai. Agora o Hilary E, presta atenção. Essa eu quero ver, hein? Como é que é? Que isso? Ah! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Pode voltar pro seu lugar, Alexandre Frota. Plateia, votem, por favor, votem na performance do Alexandre. Se vocês gostaram, por favor, podem votar. E agora, Cristiane? Eliana, espera um pouquinho. O que aconteceu? Nossa, mas eu estou abismada de ver como ele anda de salto, como ele dança de salto. Dança muito bem. Muito bem. Tá se revelando agora o machão, ó. Olha o que ele gosta ali, ó. Vem direitinho. Meu Deus. Eu tô com inveja dele. Olha, já, já, vovó Naná, que aprendeu tudo sobre moda, né? Com o Guga, que é booker de modelos, né? Já, já, ela vai fazer aqui uma performance. Tá se lembrou.